Conversa com o meu povo Estamos para terminar mais uma semana Já chegamos ao final da grande realidade do Sírio Neste final de semana Tudo aquilo que encerra esta realização da Igreja de Belém Que se chama Sírio de Nazaré Pudemos oferecer ao nosso país e ao mundo Tantas realidades muito bonitas Das quais você participa e se envolve conosco Neste final de semana A Igreja nos apresenta na liturgia Um assunto que toca bem dentro do nosso coração É a realidade do amor a Deus E do amor ao próximo A liturgia da palavra deste domingo Que celebraremos amanhã Começa com um texto do livro do Êxodo Capítulo 22 Que recomenda Tratar bem as outras pessoas A todas O estrangeiro Aquele que sofre Que passa maiores dificuldades Que ele seja de verdade acolhido É um mandamento Uma tarefa Uma responsabilidade Que Deus confia ao seu povo Essa palavra é muito forte E vai repercutir neste domingo Com o texto do Evangelho de São Mateus capítulo 22 Versículos 34 a 40 Quando uma pessoa Quando uma pessoa se aproxima de Jesus Para perguntar-lhe Qual é o maior mandamento da lei Para chegar a esta pergunta E a resposta que Jesus oferece Muito caminho foi percorrido no correr dos séculos A leitura do livro do Êxodo Nos ensina Que não é suficiente Respeitar e obedecer a Deus Ele quer que exista um pacto verdadeiro Que ele sela com o seu povo E neste pacto Ele quer que o coração esteja envolvido E ter a Deus como aliado Leva as pessoas a terem Deus Como aquele que nos conduz efetivamente A praticar em seu nome e junto com ele O amor às outras pessoas Não existe forma melhor para guardar a aliança Selada com Deus Do que tornar-se guarda Responsável Dos irmãos Especialmente dos mais fracos Mais limitados O Evangelho Que mostra essa pergunta Que uma pessoa faz a Jesus Indica que a convivência com ele Causava problemas A atitude de algumas pessoas Que confabulavam Para fazer Jesus cair em alguma armadilha E assim denunciá-lo E muitos queriam a sua morte Para colocá-lo à prova Para fazer-o tropeçar Um deles Um doutor da lei Pergunta a Jesus A respeito do mandamento maior Da lei de Moisés Os escribas conseguiam Contar mais ou menos 613 mandamentos Dentre esses 613 Que foram criando no correr do tempo 365 são proibições E 248 são preceitos A serem cumpridos E o povo perguntava Mas todos têm o mesmo valor? Será que alguns são mais importantes E outros menos importantes? Existe algum mais importante Do que os outros? E aí apareciam as chamadas escolas De acordo com As tendências E os mestres Os rabinos Cada um colocava importância Em um campo ou outro A resposta dada por Jesus Ela retoma aquilo que já estava Lá no Antigo Testamento Mas põe o centro do problema Dá um critério Para discernir Como nós devemos Cumprir a lei De Deus Não é decisivo Pensar em quantidade 1, 2, 3, 10 mil mandamentos Não Mas a qualidade E os motivos Que estão dentro do coração Irmãos e irmãs A obediência a Deus É uma questão de amor Somente Querendo de coração Você pode corresponder A este querer de Deus A este amor de Deus A pessoa obediente É diferente do servo Porque Em primeiro lugar Ama Aquele A quem obedece E Deus não nos quer Escravos ou servos O essencial No cumprimento Da lei Não é tanto Você Escrupulosamente Fazer uma lista Cumprir uma lista De obrigações Mas muito mais Os motivos Da nossa Obediência E as pessoas As quais chega A nossa obediência E o nosso amor Em primeiro lugar Nós amamos A Deus E depois O próximo Se Deus E o próximo São amados São queridos Tudo O que nós Fizermos Para cumprir A vontade De Deus Será realizador Em nossa vida Tudo O que fizermos Pelo próximo Será motivo De felicidade Se Deus E o próximo Não são amados Mesmo quando você Parece saber Tudo Saber de cor Todas as normas Todas as leis Mas Você Não Colocará O seu coração Naquilo que faz Você pode Cumprir Uma série De preceitos Mas Sem amor Sem o coração Nada vale O evangelho Que nos mostra A resposta De Jesus Que diz Que o primeiro Mandamento É o amor a Deus Mas O segundo Amar o próximo Como a si mesmo É semelhante Este Semelhante Ao primeiro Nos acentua O sem medida Que deve existir No amor a Deus E o amor Ao próximo Pertinho Até como Consequência Pode acontecer Que nós Saibamos Muito bem O primeiro Mandamento Que é o amor A Deus E com muita Frequência Nós nos sintamos Livres Para cumprir Ou não Os outros Mandamentos E nosso Senhor Põe as coisas Ligadas Uma com a outra Não é muito difícil Você dizer Que quer bem A Deus Mas Se esse Querer bem Esse bem Querer Dizemos A Deus Não nos leva A viver aquilo Que Ele quer E portanto Amar Ao próximo Podemos até Pensar Ser bons Cristãos Mas Não estamos Cumprindo Aquilo que é A vontade De Deus Aí Não estaríamos De verdade Amando a Deus Deus quer Que amemos A sua vontade O seu querer Mas como Filhos Não como Criados Deus Deus espera De nós Uma obediência Que nasça Do coração Quando não é Assim Podemos Obedecer Nos mínimos Detalhes Mas Esta obediência Não será Meritória Nem Dignia De Deus De nada Serve um Cumprimento Escrupuloso Dos Mandamentos De Deus Se isso For fruto Apenas Do medo Ao Patrão Se teme E por isso Se lhe obedece E do Patrão Se espera o que? Um reconhecimento Um salário Quando se prestou Um serviço Ao pai Se obedece Porque se quer Bem ao pai E sem esperar Nada em troca Seria bom A gente Perguntar O que nos leva A cumprir Os mandamentos De Deus O que nos leva A ter esse relacionamento Profundo Com Deus A observância Da lei de Deus É coisa De coração E por isso Porque Deus Amou A todos Os seus filhos É que nós Respondemos Com amor E espalhamos O seu amor Uns para os outros O segundo Mandamento Obrigatório Como o primeiro Se converte Em objeto Da nossa Atenção Dos nossos Cuidados Quem guarda A vontade De Deus Se converte Em um guardião De amor Do seu irmão A obediência Que devemos A Deus Fruto E expressão Do amor Que temos Com Ele Nos faz Reconhecer No próximo Filhos Que Deus Ama E por isso Aprendemos A amar o próximo Como Deus Quer Amar Como a nós Mesmos Mais adiante Do evangelho Jesus vai além Amar-nos uns aos outros Como ele Nos amou Fique conosco Daqui a pouco Estamos de volta Dessa conversa Com o meu povo Amar 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 Amém.